Olá, papeleiros e papeleiras! Sejam muito bem-vindos à nossa união de papelarias. Eu sou a Tiele, e se você ainda não conhece o New Office, aqui na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa saber. Agora dá o play nesse conteúdo que vai te ajudar na evolução e no crescimento da sua papelaria. Criação de conteúdo, você começa falando com as paredes, você começa, ninguém responde, você conta... Não tinha ninguém lá! Eu comecei da mesma forma que todo mundo começou, com zero. Sim. Quem começou a primeiro e seguia a loja foi eu do meu outro Instagram, então não tinha ninguém. O meu Instagram de estudos tinha 3 mil seguidores, que eu achava na época que eu estava realmente abalando, que eu tinha muitos seguidores, e depois tipo 3 mil seguidores era o que tinha no meu pessoal. Então não era um número tão grande assim como eu achava, mas o que a gente preza muito aqui na loja, que eu prezo é criação de conteúdo sem foco exclusivo em venda. Então eu quero vender, eu quero faturar, eu quero fechar o mês, mas eu não gosto de marketing apelativo, eu não gosto de ficar falando última unidade, meu Deus, é imperdível, desconto toda semana, desconto todo dia. Eu não sou assim. Eu acho que a empresa não tem que ser dessa forma, porque você acostuma mal o cliente. Com certeza. Desconto, 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 ele não sabe comprar quando o preço está cheio, quando o preço não está com alguma coisa promocional. Então uma coisa que a gente fez foi realmente criar muito conteúdo, postar todo dia, muita coisa. E antes a gente tinha bastante sorteio, sorteio com marca, sorteio com storygram. Hoje em dia até que não é uma coisa tão frequente como era há uns 2, 3 anos atrás. Sim. Mas é comum, né? E é muito legal de ver que tudo que a gente fala em toda live, toda vez que a gente fala sobre posicionamento digital, sobre ganhar força na internet, a gente sempre usa a frase, conteúdo é rei. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas o que é gerar conteúdo? Como que eu vou gerar conteúdo? Tu tem como dar alguns exemplos, assim, para a galera de qual tipo de conteúdo que tu gera que mais dá resultado? Bom, hoje, claro que existem vários segmentos, vários nichos dentro da papelaria. Você pode trabalhar hoje com uma papelaria mais gourmet, uma papelaria personalizada, diversos tipos, e eu vendo produtos caros. Eu vendo, eu não vendo caneta de um real. Então, eu preciso mostrar para a pessoa que aquela caneta é boa. Eu preciso mostrar, por exemplo, que eu tenho essa aqui, que é a Pilot G2. E é uma caneta de 12 reais. Só que ela não tem aí nessa cidade que ela mora. Ela não tem no bairro dela. E ela precisa entender por que ela é tão boa. Ela precisa entender por que ela vai pagar 12 reais e não 2. E como que você consegue mostrar isso para ela? Escrevendo, testando, comparando ela com a de 1, comparando com outras canetas, ela vendo papel, ela vê como é que fica atrás na folha, que é o que a pessoa leva em consideração na hora de comprar. Então, você precisa realmente mostrar valor. Mostrar o que ela tem de diferente. Exatamente. Isso que eu ia dizer. É mostrar o valor. Às vezes, as pessoas têm medo até de comprar com algumas marcas que são mais... Dessa papelaria mais fina, né? Que está super em alta. Que é o que chama atenção. Porque é o que eu digo para toda papelaria. Porque a gente tem muita papelaria física que nos segue também, Lívia. E aí, com certeza, tem muita papelaria física aqui nos assistindo também. Então, é isso que a gente fala para eles. De não ter medo de investir em produtos que você possa gerar valor, né? Que você possa mostrar para o cliente que aquele produto vai fazer toda a diferença. E que não importa o preço dele. O que importa é o valor. A gente sempre bate muito nessa tecla, né? De mostrar o valor através do conteúdo. E como que tu faz o teu planejamento do conteúdo? Tu tem um planejamento a longo prazo? Ou tu é mais intuitivo, assim? Vai postando conforme as coisas vão acontecendo? Então, depende. Eu sou uma pessoa muito intuitiva no sentido de que eu não tenho o planejamento realmente daqui a seis meses. Eu tenho um planejamento hoje de vídeos que eu quero gravar para esse mês. Não necessariamente eu também consigo. É só... Eu só quero mesmo. Então, eu faço uma listinha. Até porque quando eu acho que você escreve, você tem ideias para outros conteúdos. Então, você coloca no papel e você vê. Ah, eu consigo também fazer desse aqui, destrinchar em outro vídeo. Eu consigo falar um pouquinho disso e transformar isso em outra coisa. Então, às vezes, você pegar uma coisa do Stories que você viu que teve muito sucesso, você transforma num vídeo no YouTube, mais detalhado. Mas o que eu faço muito é... Chegou novidade, estou postando. Chegou no dia, eu posto no dia para movimentar o site. Até porque tem muita gente que compra toda semana, que está vendo o site todos os dias. Hoje, tem muita gente que entra no site todos os dias. Então, é uma coisa que a gente faz. A gente realmente gosta de estar sempre postando coisas. Acho que a constância é fundamental de você postar todos os dias. Então, para você ser lembrado também, né? Quando eu não posto, as pessoas perguntam se aconteceu alguma coisa. Porque, já sabe, a Lívia posta à noite. Então, se à noite não tiver Stories, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Exatamente.